E aí pessoal, o trampo da F800 continua né, agora a gente vai partir para a parte de trás aqui, retirar a balança, retirar aqui a corrente, coroa e pinhão, aí vamos começar aqui a parte de trás dela, o kit de transmissão chegou pessoal, esse kit aqui ó, ele queria comprar um kit aí, fabricante nacional aí, né, saí bem mais em conta, aí no dia que ele veio fazer o orçamento, ele veio com essa ideia desse kit que tinha visto o pessoal usando, não sei o que, falou véi, sai fora que isso não vale nada, tanta corrente como a coroa e pinhão que estava comprando, era uma porcaria, aí eu sugeri ele isso aqui ó, né, a corrente Didi, geralmente já vem com pinhão e coroa da Sustar né, mas aí esse aqui ó, ficou melhor ainda, ele veio com a coroa e pinhão da JT, tá vendo, coroa e pinhão JT, tem umas correntinhas Didi aí baratinhas, o povo vai, ah, tô pondido, mas põe a mais barata, que é as mais chulezinhas, que é para moto até 250 cilindrados, cara que é para moto 500, 600, essa aqui é boa, essa aqui é a Didi de VX, né, uma corrente muito boa, então tá, o kit tá top, ó, né, que é a Didi, vou ler, é bem pequenininha aqui, não vai dar pra ver não, ó, é Didi de VX, importada, Japão aqui né, 525 VX, corrente muito boa, a gente vai estar instalando aí ó, corrente, coroa e pinhão, trampinho fica bom, aí já vem um kitzinho aqui ó, próprio para F800, tá vendo, né, pinhão 16 dente, coroa 42, é, 525, o modelo da corrente, 525 VX, 116 L, então já vem a caixinha, já vem top de linha galera, essa corrente que é original ainda pessoal, a original vem Regina, corrente muito boa, depois vou ver a marca da coroa e pinhão também, é, essa aqui já acabou, ó, a folga dela ó, dá para você ver do outro lado ó, os dentes quase parecem a ponta dele, então isso aqui indica a corrente tá em situação crítica, isso aqui é ponto de acidente ó, para ela romper ou escapulir aí, não é difícil não, então, é, chegou, usou até demais, não podia ter chegado nesse ponto não, a corrente começou a dar folga aqui assim ó, tá assim ó, já pode trocar, não pode esperar ela chegar nesse ponto aqui não, né, você põe a vida em risco e ou ela pode arrebentar ou ela pode soltar aí do, da coroa do pinhão, a sujeira que tá nessa tampa do pinhão aqui pessoal, a corrente ela tava encostando a sujeira ao caminho que ela tava fazendo a terra aí ó, esse grude que fica aí né, que é óleo e areia, então ó, a altura que dá, tem um centímetro e pouco aí de sujeira, fez até uma, uma valetinha aí no meio da sujeira, então, é bom de vez em quando dar um trato nessa tampinha tá galera, é, três parafusinhos, bem simples tirar ó, tirou os três parafusos aqui ó, três parafusos, tirou esse sem segredo nenhum, a tampinha sai, dá uma lavadinha aí com produto de limpeza de corrente, um querosina, porque isso também prejudica a, a vida útil da corrente né, aí dá um talinho, igual, igual esse vício que a gente vai fazer aqui ó, o trocar corrente tá, o mais chato que eu acho, o mais chato que eu acho, é limpar, ou, a situação tá aqui ó, que, tem color, limpar isso aqui dá mais trabalho do que o serviço, que, de fazer a troca e tudo, e a lubrificação, aqui ó, nossa deus, vamos meter a taque aí, esse negócio vai ficar top, aí pessoal, vou travar, aqui eu vou tirar o pinhão e trocar o pinhão de uma vez, por que que eu faço isso? Para não pôr a corrente nova e já ficar forçando a corrente nova sem necessidade, entendeu? Então, eu já tiro aqui o pinhão e já coloco o novo, é, aí eu travo aqui atrás com outro pinhão aqui ó, entre a corrente e a coroa, eu pulso aqui, não pode apertar não, porque o pinhão vai me movimentar aqui na, na corrente, pulso aqui só por segurança, caso o pinhão soltar aí, não, não bater em nada né, vai que ele dá uma escapulida aí, para não ter risco nenhum de, de acidente aí. Aí vamos apertar aqui, que perto de 50 N, não é muito aperto não, mas geralmente está com trava química, aí fica um pouco pesado né, aí não foi de boa, nem fiz, fiz força não. Suave galera, suave. Aí ó, show. Vamos ver se vai dar para sair aqui, ou você vai ter que voltar a roda, né. Olha aí. Ó, o pinhãozinho tá aí, tá, bem danado, ó, porque os dentes dele já tá tudo deitado, ó. Tá vendo? Como se disse, foi bem usado né. Aqui ó, detalhe aqui ó, parte maior para dentro, parte menor para fora aqui. Entra nessa posição aqui. Dá uma limpada aqui primeiro pessoal. Antes de pôr o pinhão novo ali né. Pessoal, tá aí o pinhão JT ó, a referência dele é JTF 704, tracinho 16, filé, aí. Pião show tá galera. Ó, caixinho top das galáxias. Aí, não entra mais cada corrente aqui. Mas ó, filé demais tá. Top, mas top mesmo. Vou pôr uma graxinha aqui, eu gosto de passar uma graxa onde fica o contato do pinhão. Pouquinha coisa. Sapato é muito sujo galera. Nossa, tem que tá parecendo uma escória agarrada tá. Aí eu dei uma pré-lavada aqui, só onde vai o pinhão. Porque depois com o pinhão aqui não tem jeito de lavar atrás né. Aí já dei uma pré-lavada só nesse pedaço aqui. Aí vamos pôr o pinhão novo aí. Pessoal, dando um talento aqui no parafuso. Já limpei, ficou uns pedacinhos de... De trava-rosca agarrada, seca aqui ó. É importante tirar por quê? Porque às vezes aquele pedaço de trava-rosca que tá seco, agarrado ali, ele prejudica o aperto. Na hora que vai colocar agora novamente né. Você põe lá 50 N. Aí tem uns pedaço de cola de trava-química aqui travando o parafuso. Aí às vezes você não dá o torque especificado que é necessário né. Que seria necessário ali. Na hora que tá indo ele tá agarrando. Tá importando limpar o parafuso pra ele rosquear certinho, pro torque ficar certinho. Aí pessoal, sequer a rosca aqui por dentro também, que tinha molhado. Tem um lubrificadinho com a graxa aqui. Entre as estrias do pinhão. Vamos ver se o pinhão vai encaixar aqui agora né. Sem precisar... Só folgar a corrente. Top das galáxias. Tá rindo aí mulher? Top das galáxias. 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 tem a posição da arruela certa, ela tem um rebaixo ali, virado pra frente, essa outra arruela aqui também, ela tá baulada, tá vendo, ela é uma arruela baulada, então essa parte mais profunda aqui é pro lado de dentro, ela entra assim, ela é baulada, a arruela é um pouco baulada nesse formato assim, onde vai pegar no pinhão lá, então tava nesse jeito aqui, passar a trava química aí, no manual pede a trava química de médio torque, esse parafuso ele entra até lá dentro, a rosca é lá dentro, na beirada não, tá vendo, tem linha, tem quase meio parafuso pra pegar a rosca, esse aqui eu vou pôr bastante travaquim porque, como se diz, esse parafuso pode soltar não. aqui, que pede 50 N, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, isso aí, certificar que a roda vai travar aqui né, aqui pessoal, coroa embaixo agora né, mora a minha aqui de segurança aí, para não ter problema, aí vamos dar um aperto aqui, 50 N, 50 N, tá, show de bola, agora, tirar o resto aí, o peãozinho já tá no jeito, aí pessoal, vamos iniciar aqui, a montagem aqui, faço um graxinho aqui, faço um graxinho aqui, até muito, com a graxa dentro do elo, com a graxa dentro do elo, com a graxinho aqui, com a graxinho aqui também, com uma graxa dentro do elo, com uma graxa dentro do elo, Vamos lá. Agora aqui, pessoal, colocado a graxa, os elos, tudo certinho, a gente vai chegar à placa, né? Aí a gente encosta a placa. E aí? 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 dar um aperto, a gente sente que a placa tá... aí pessoal pode ver que ela já ela passou pra cá, ó, já tá dando pra pegar a ponta do pino né é que pessoal vão chegando a placa aos poucos aí eu percebi que... confere aqui como é que ficou... sempre tem que conferir se o elo tá, né, ele tá com um movimento bom aqui ó, aí ó, top, aqui ó, dá pra ver o tanto que o pino já passou pra fora, né, já tá quase no ponto de remancha aqui ó, você vê um movimento bacana a emenda tá até macia pessoal, encostei a placa, você vê que ela ela não tá travando, tá com movimento filé aí, ó, não pode travar, tá aí eu vou conferir a distância que eu já cheguei a placa, vou dar uma comparada com os outros aqui, né ó, esse aqui deu 19.1 19.1 vamos ver quanto que tá a placa, a gente a emenda aqui 19.1 certinho aí, ó então aqui já, aqui já deu beleza, ó então aqui a placa ficou perfeita, pessoal ó, não tá travando né, com movimento certinho agora é só fazer a rebitagem das pontas e aí pessoal, vamos fazer agora aqui a rebitagem dos pinos já tá encaixadinho aqui agora é só fazer o aperto aqui nosso serviço tem que fazer aos poucos, tá pessoal aí pessoal, vamos remanchar o outro lado agora aí pessoal, os dois dois pinos rebitados você vê que não ficou travando, ficou livre ficou muito bom, tá olha só dá um acabamento muito certinho, né fica muito bonito então é isso aí, concluído aí olha pessoal, os rolamentos da roda tirei a tampinha, dei uma limpezinha pus um pouco de graxa aqui dentro não pode pôr muito, tá pode lotar aqui dentro de graxa, não já tá filé tô limpando aqui agora pra pôr coroa nossa, tá bastante sujo isso aqui tá dando uma limpeza aqui aí tava um pouco oxidado aqui assim do lado de fora, né do rolamento pode até ver por aqui pela pelo anel aí como é que tá até marrom tá vendo a oxidação nele aí vou tirar que às vezes entrou água no rolamento apesar dele tá rodando ainda pode ter entrada água nele mas aí até que dentro dele não tem água não parece que já foi aberto também que tá com a graxa azul aqui já abriu ele alguma vez e a tampinha tá um pouco amassada é então ele já já foi colocado graxa nesse lá, me decorou vou dar uma limpezinha ali passar um pouquinho de graxa tá bem pouco ali nos roletes também retiramos tirei a oxidação aqui pessoal do do anel eu coloquei ele agora e aí ó ah 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 Tchau. Tchau. Aqui pessoal, conforme o manual, pede um aperto só para chegar o parafuso, a porca no local, um aperto de 10 N, então vou estar dando esse aperto aí, os outros eu já até apertei, esse que é o último, um torque de 10 N, e depois esse aperto de 10 N, que na verdade é só encostar a porca, né, aí é pouquinha coisa, agora pede um aperto de 90 graus em cada parafuso. Aqui pessoal, depois do torque de 10 N para chegar o parafuso, pede um aperto de 90 graus, ou seja, 90 graus tem que trazer a chave até aqui, né, então vamos lá. Pronto. Aí ó, 90 graus, a chave vai ficar paralela a essa de baixo aqui. Deixa eu ver se eu pego um ponto que fica mais... Aqui a chave vai ficar rente, onde, né, olha o meu corpo aqui. Beleza. Vai ficar rente ao corpo também. Beleza. Prontinho. Tudo torqueado aí, conforme o manual, isso aqui eu já tinha apertado. Então ficou filé aí, conforme o manual pede. Aí filé pessoal, tudo limpinho, agora é só encaixar aqui a coroa. Ficou top, ó. Avalamento lubrificado. No jeito. É pessoal, só tá faltando agora uma limpeza aqui pra concluir a parte de trás aqui. Vamos dar uma limpeza. Pra ficar filé a situação. Coroa, corrente, já tá tudo no esquema, pinhão.